Os funcionários do INSS estão em greve há mais de dois meses e quem precisa de atendimento está com dificuldades. Tem até paciente em tratamento contra o câncer esperando atendimento. No INSS de Divinópolis, quem atende a população é o segurança. E a resposta é sempre a mesma. Todos estão em greve. A paralisação completou dois meses e meio. Os funcionários reivindicam aumento de salário e realização de concurso público. E a população também reivindica atendimento. Ele me deu uma folha para eu entrar no site e tentar fazer pelo site. Você já tinha vindo aqui? Já, duas vezes. Das outras duas, sem atendimento também? É só informações. E a gente pega as informações que eles dão e tenta contato pela internet e não consegue. Vilma tenta reaver um dinheiro da conta da mãe dela, que morreu há quase um ano. Ela já foi quatro vezes à agência e não conseguiu atendimento. Tem mais de quatro meses que era para eu ter resolvido já isso aqui. Agora é o que ele deu protocolo para mim. Fabiana descobriu em junho deste ano que está com câncer de mama e precisou ser afastada do trabalho por determinação médica. Ela tem carteira assinada há cinco anos, mas o INSS alegou que a costureira nunca contribuiu com a Previdência Social. O advogado dela tenta resolver o problema, mas por causa da greve nem consegue entrar na agência. O INSS abriu prazo para recurso. Ela teria 30 dias para apresentar recurso. Nós marcamos, viemos aqui no mês de agosto para apresentar o recurso, já estava em greve. Fizemos um boletim de ocorrência que consta aqui, colocamos todo o histórico para não perder o prazo dos 30 dias. Marcamos para hoje novamente, às 7h30 da manhã, e mais uma vez não podemos ser atendidos porque estamos em greve. Ela vai para cinco meses que ela não recebe salário, ela sobrevive somente do salário dela, a família dela, tem filhos, paga aluguel. Não sei como é que eu vou fazer para sobreviver, porque a gente precisa de uma renda. Infelizmente, toda vez que vem cá, é isso aí. Em Divinópolis, 16 dos 22 funcionários do INSS estão em greve. De acordo com o gerente da unidade, que não quis gravar entrevista, até o dia 3 de setembro, todas as perícias eram feitas normalmente. Mas depois, os peritos também decidiram participar da paralisação. Uma assembleia será realizada hoje em Divinópolis para definir os rumos da greve. Fabiana aguarda ansiosa a volta dos atendimentos. Não posso trabalhar, não posso movimentar muito com o braço, tenho que ficar mais de repouso.